Manaus terra maravilhosa gostei a primeira vista tudo muito bonito a Marlete temos aqui a Marlete estamos aqui pra ver o que tem de bom né primeira vista aqui na orla aqui chama-se a praia mas aqui na realidade a água doce né que temos temos tudo aqui pra vou dar uma descida da filmada depois para que meus amigos tenham conhecimento como é que é está aqui o tamanho dessa ponte ali muito verde muita muita cor boa pra se ver a descida aqui vou ali no tem um museu depois vou ver certo aqui eu passo aqui no museu para dar uma filmada e gostaria que todos meus amigos tivesse aqui para conhecer quem tiver condições que que venha ser bom quebra a rotina né e já já vou degustar aqui uma uma cervejinha bem geladinha nem que seja só uma é para tirar o excesso é show aqui é como se fosse aí na fortaleza né uma orla como outra qualquer mas porém tem sua particularidade e beleza também a sair olha ali ó pode faltar e sheet e base é só uma chanceسب altíssima efe